Você quer ir por par... Tá certo, é bom? Ai 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 Vem, vem, vem Vai lá, meninas de... Bineke, roda e batalha vem que dança Que vocês querem dança Sérgio! Bineke, roda e batalha vem que dança Que vocês querem dança Sérgio! Mata eles, caralho! Mata eles, caralho! Mata eles, caralho! Pou, 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 rima! Rimas em 3, 2, 1, rima! 3, 2, 1, rima! É que eu já tive Muito medo na minha vida Hoje eu vim sem modos, mas me sinto igual Midas Cê quer saber porque você vai tomar um apavor? O seu Caiori Só que eu sou Midas, eu rimo e caiouro Mas tudo que eu faço é valioso Pois toda vez que tá na base O exec representa Falei até que caiouro É porque isso daqui é tá chovendo hambúrguer O que eu falo te alimenta É coisa que cê não sacou Então do hambúrguer pega o alface Cê vai pegar uma tese Até porque do alface você faz uma salada E no final das contas viaja na maionese Na maionese não Eu tenho minha tese Porque você só fala bosta e eu já tô na linha Sabe porque ele fala que eu viajo nessa salada? Porque ela é de alface e eu me amarro nas folhinhas Vem pra batalha Não vem falar E esse cara tá se preocupando com a moeda Por isso quem falou que era ouro Enquanto existe o valor do ouro Tem gente comendo merda Pegou a visão O beat vem Vota o que que acontece Mas tá suave Depois dessa potinária que cê tomou Depende se sua mente esclarece É isso É isso É isso Sabe que essa Consciência Mas é isso Consciência Eu te chamo de lindo periclão Diferentemente Para que você das imagens de Caioore 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 1 a 0 E passa pra rimar E passa pra rimar VOLTA 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 Vem Você tem a voz boa Esse beat é bravo VEM VEM Puxa girando só quebravo Puxa girando Porro, isso mesmo Ville 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 Assim Assim Se nem você levar sério O que que vai levar? Vai matar ou vai morrer? Ville Aqui é um sonho, vocês não podem perceber, vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Bota aí o caralho Bota aí o caralho Igual sua carne radona não significa O coto o caioiro, mano, faz a pantilana que parece genial Mas ele simplifica E o sempo sempre fica Na minha veia, por isso que não a gente se identifica E olha você, sei que seu vulgo é Zeque Mas olha o caioiro rimando, eu sei que ele é Zika Simplesmente isso, por isso que eu Coloco a pantilana utilizando só o meu QI Eu sei que você é Zeque Mas eu sei que meu nível é como o Isaac Eu quero que ele vai subir Pena que agora o seu nível vai descer Então chama Isaac e chama Azakok Quando eu tô rimando, tu já começa a correr Essa é a diferença entre nós Você acha que é brabo, mas aqui você vai passar perrengue Esse é o caioiro que acha que é Zika Só que no final tu é só mosquito da dengue Essa é a diferença entre nós Por isso que aqui você vai perder Por isso eu te desbanco Você até falou de Zeque e de Zika Só que eu sou Zika jogando no meio de campo Lembro que ainda agora falou até de Se alimentar de merda Mas sua rima não conduz Tem uma grande diferença entre moscas que rodeiam a merda E mariposa que rodeia a luz Aí essa diferença entre nós E pra mim agora você é um fraude Onde é que tava toda a sua inteligência e prepotência? Quero ver ela vir no terceiro round Terceiro, terceiro, terceiro Terceiro, terceiro Caralho, podia ser mais alto Terceiro, terceiro, terceiro É isso, o pai ouro começa a ser diferente O que é que a batalha é pobre? 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 Aí rapaziada, tem um grito que leva a minha quebrada Leva o Maranhão, tá ligado? É de uma coesia, esse grito é foda E na minha terra tem palmeiras onde canto sabia Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E na minha terra tem palmeiras onde canto sabia Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Uou! 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 É caralho! É caralho! É caralho! É caralho! Pupu! Pupu! Lá! Chato! Até puxando o grito ele é charro Vai tomar um esporro! Mano, deu um minuto pra puxar puxar o grito Ainda bem que dura um bote e volto para o seu grito de socorro Você falou pra mim que eu era dengue Pra mim não pega nada Eu sou dengue porque água é seu coração E cheguei um mago à parada É caralho! É! Sinceramente o Wesley que tá rimando O meu coração tá parado lá no Maranhão Porque meu coração é minha mãe A perna tá movimentando Eu falei até que você era mosquito da dengue Porque pra mim você não é sagaz Sabe porque que você é um mosquito da dengue? Porque quando tá rimando cê fala água demais Ainda bem que a água é potável e a sua água é insuportável Pelo amor de Deus Por isso que você tá tomando ela igual suas paredes lamentável Ele quer falar da mãe dele Coração de mãe cabe todo mundo Mas não é muito diferente de um cemitério que eu conheço Sempre vai caber mais um defunto É! Eu sou aperitivo Cê tem que entender uma parada O cemitério cabe muito pra morrer basta tá vivo Essa que é a diferença Por isso sabe que pra mim você não cumpre seu papel É muito fácil você vir falar assim da morte Só que se cê não morrer você não vai chegar no céu Eu vou chegar no céu porque eu sou o cacaroto Esse cara espreto e eu vou ter que se falar Mas eu acho que você é igual um sorriso maroto Você não é do rap é um pagode vai cantar Eu faço minha rima de verdade Sabe por que esse cara não tem o que falar Pra morrer basta tá vivo Tem que engravidar Tem que engravidar? Acho que não, não goste Até porque o pote não engravidou E cê não tá vendo aquela luz no pote Essa é a diferença entre nós Você falou até Por isso que cê vai perder você é escroto É que o Ezequiel representa a raça negra Por isso que o meu molejo cê deu o sorriso maroto O sorriso maroto Mas nem ele não faz trepe Ele mano ele não faz trepe Enquanto o Caio ele vai mostrando que é povo Você geme em esboa você que é um moleque Eu posso minha rima de verdade No meu aniversário eu sou G77 Se você quer cê é mesmo um grupo de pagode Essa postura ele é jeito moleque Sinceramente você fome Até porque eu tenho o jeito moleque Só que eu tenho a postura de homem Quer saber por que cê vai perder pra mim? Até porque sabe que pra mim cê não arrasa Meu grupo de samba é fundo de quintal Cê não sabe quantos diamantes enterrados no quintal de casa Ooooooooooo O que foi isso? É sério sério Covem com continuência Guardem de mimas Barulhos pra quem gosta das rimas de Caiole Maiole Ooooooooo Diferentemente Barulhos pra quem gosta das rimas de Ezeque Ooooooooo Confirmar Maiole Ooooooooo Ezeque Ooooooo Aí Não tomou uma porção Vai tomar uma mãozinha né Vai tomar uma mãozinha É isso Aí ó É isso Por vocês É isso No Ooooooh